Fala galerinha, aqui que valeu o vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bom galera dessa vez eu trouxe mais um vídeo que eu vou fazer de class of class faz muito tempo que eu não estou aqui no canal beleza, e tá no clima de natal só que não carrega galera, não consegue carregar porque ainda eu não joguei class of class hoje nem ontem, que eu cheguei ontem de viagem, então eu não consegui jogar agora que eu tô jogando ó, tá carregando, é aí, tá carregando, vamos ver minha vila como tá, tá destruída eu acho, não sei tô torcendo pra não tá, né, tô torcendo, mas ó, tô torcendo pra não tá, mas ó, tá demorando, galera, tá demorando pra carregar, né vou esperar aqui um pouco galera, eu vou esperar um pouco, então vou parar de falar um pouco, vai dar um negócio, um toque assim ó um toque desse jeito, tá, mas fiquem aí ligados, tá, eu já volto, não aí, carregou, tá carregando, ah, galera, tá carregando, mas para, tá carregando tudo, não dá para tá galera, calma aí, calma aí, galera Tô, tô esperando galera, pronto, tô esperando aqui, parece que não quer carregar, meu Deus do céu, aí, foi? não, voltou sozinho, eu acho que tem que carregar uma vez, aí depois carrega tudo, ó agora tá indo rápido, galera, eu acho que tinha que carregar primeiro e depois carregar de novo, ah, meu a vontade de brinde, vontade de brincadeira, galera, vou ter que esperar mais um pouquinho e eu já desejo um feliz natal para todos, um ano novo feliz para vocês aí eu quero chegar a um milhão de fritos, mas você não me ajuda, por favor, me atudei, que eu quero chegar um milhão de fritos, um milhão de fritos, um milhão de fritos, um milhão de fritos aí, tá carregando galera, isso bem rapidinho, carrega mais, carrega mais, aí, carregou galera nossa, que louco galera, isso olha, o clima de Natal, olha, olha que louco, que zica, que zica Olha, olha as árvores, tá vendo as árvores, ó, ó as árvores, que louco, loucão, gostei mesmo, gostei pra caramba, ó, deixa eu ver, que canto mesmo, Dragon King, não conheço esse canto não, deixa eu ver se eu conheço alguma pessoa que é meu amigo aqui, o Léo Atá, 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 Beleza, galera, mas o que que é isso, eu não vou, árvore de Natal, vou vender não, não, árvore de Natal, deixa aí, tá louquinho, vai vender uma árvore de Natal, gata, então, eu acho que eu não, ó, será que eu tô na guerra, não, iniciar a guerra, posso iniciar, não, Vou escrever aqui, galera, vai até ficar no jogo, né, olha que legal o clima aqui, galera, esse clima é bastante agradável, não, 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 beleza, eu posso fazer o que com esses 27 negócios? Não sei agora o que eu vou fazer aqui, mas, vamos ver, não, 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 vou deixar ele limpinho aqui né, beleza eu quero também este meu Deus deixa eu ver beleza galera ninguém me respondeu ainda né ninguém fez nada, não sai tá difícil hein galera deixa eu ver aqui deixa eu ver um negócio aqui galera amigos galera amigos aqui ó beleza esse aqui good of class galera era como chama era o crã antigo que eu tinha, era muito chato ninguém conversava ninguém doava nada mas esse crã agora que eu tô que é o Drangerness Kingers que é o que é o que é muito legal eu vou convidar o meu amigo Matheus Games que é meu amigo youtuber só que ele não tem o castelo do Crank que pena galera eu ia convidar ele eu ia convidar ele um amigo youtuber mas ele não tem o castelo de negócio Legião Games Legião Games galera é o outro meu amigo também porque eu ia convidar o Matheus o Matheus Matheus Games galera só que ele não tem o negócio nossa deu pau aqui eu já volto galera é isso